e sim vamos que vamos notícia fresquinha agita torcida vascaína em conheceu o bancado do gigante da colina peço aquela moral para você chegar se inscrevendo para esse botão vermelho aqui você acompanha tudo que acontece no vasco deixa aquele joinha que ajuda demais o canal e olha Sininho ativado para você receber todas as notícias do nosso Vasco E cresce a possibilidade do Vasco ganhar os três pontos da partida contra o esporte o juiz Rafael Claus fez uma retificação na súmula de Vasco um esporte um que permite a interpretação de que a partida foi interrompida e não finalizada por completo abre aspas para Claus em virtude do tumulto narrado a partida não pôde ser continuada ou seja cresce a possibilidade de nós termos três pontos de acordo com o artigo 20 para quem não tá entendendo nada o que que acontece caso a partida a partida seja interrompida e não volte o agente causador da interrupção no caso o esporte tem que se declarar tem que ser declarado o que perdedor por três a zero ou seja o Rafael Claus já fez essa retificação falando a respeito que o jogo foi realmente interrompido não teve como continuar por tempo com falta de segurança o que vai definir se o Vasco vai levar ali ou não três pontos é se o jogo foi de fato encerrado por causa do tumulto ou se foi porque já estava no final a retificação meus amigos de Claus nos dá a entender o seguinte que o cerramento foi por conta do tumulto e se você juntar com o artigo 20 o Vasco pode estar pegando ali três pontos da partida uma vez que contra o esporte foi aquela confusão generalizada a invasão tem muitas imagens que dá a entender que o portão foi facilitado a sua abertura para que a torcida invadisse o gramado foi uma confusão ambulância e nós ficamos ali até quase sete horas da noite aguardando o retorno da partida o qual não foi por causa da confusão e por causa da segurança o Vasco pode sim estar ali faturando três pontos dessa partida que no caso ali subiria ainda mais na tabela e para enfrentar o Criciúma no próximo fim de semana o Vasco segue se preparando uma partida muito importante que pode estar ali o Vasco abocanhando quase que 80% da da volta a Série A que é o nosso sonho maior é o retorno do gigante da colina E após nove anos de punição a força jovem está liberada para voltar aos estádios é oficial foram nove anos de punição diz a equipe da força jovem nunca na história uma torcida organizada ficou tanto tempo fora dos estádios como a força jovem do Vasco aquele dilema contra tudo encontra todos eles contam uma breve história ali no trecho que eles deixaram documento oficial falando de sua volta ou seja a força a força jovem poderá estar de volta aos aos estádios usando o seu uniforme de torcida organizada do Vascão uma boa noite a todos forte abraço aqui você acompanha tudo não perde nada vamos que vamos